Boa tarde para você, o governo agora está de volta. Um reforço na vigilância das nossas fronteiras. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou hoje em Corumbá, Mato Grosso do Sul, a Estação Radar da Força Aérea Brasileira. O equipamento vai facilitar o monitoramento de aeronaves voando em baixas altitudes na região. O comando para o início das operações da Estação Radar de Corumbá foi dado pelo presidente Jair Bolsonaro. O radar de última geração, fabricado no Brasil, vai monitorar a entrada irregular de aeronaves no país. A principal preocupação do governo federal é o tráfico de drogas e de armas. O que estamos inaugurando aqui ajudará muito a nossa APF e também a nossa PRF no combate aos ilícitos, especial, tráfico de drogas e armas ilegais. E vale a pena lembrar, não por coincidência, de maio para cá, não só a PRF, bem como a PRF vem batendo recordes de apreensão de drogas e armamento pelo Brasil. Para manter esse padrão operacional, o comando da aeronáutica demanda incessante busca pela otimização dos recursos e soluções inovadoras, articulando diferentes competências tecnológicas e institucionais da nossa base industrial de defesa. A aeronave interceptada pelo radar é forçada a pousar e, em seguida, a Polícia Federal prende os criminosos e apreende a carga que levavam. O radar passa a localização exata da aeronave detectada e tem um sistema para impedir qualquer tentativa de interferência eletrônica. E a localização é estratégica, já que o município de Corumbá faz fronteira com a Bolívia e fica perto da fronteira com o Paraguai. E hoje também a Polícia Federal realizou a Operação Além Mar, que investiga esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. 630 policiais cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão em 13 estados. Segundo a PF, quatro organizações criminosas exportaram juntas toneladas de cocaína para a Europa via portos brasileiros, especialmente do Porto de Natal, no Rio Grande do Norte. As investigações começaram em 2018. Somente entre março e julho deste ano foram apreendidas mais de uma tonelada e meia de cocaína. Agora vamos falar de obras nas rodovias. Você que viaja pelo país pode saber em tempo real quais estradas estão em obras. Um aplicativo de celular permite acompanhar as condições das estradas. Dá uma olhada aí. Os dados podem ser vistos por meio do site do departamento e a partir de agora pelo aplicativo no celular. Nós padronizamos os relatórios, fizemos um acompanhamento mais próximo, um acompanhamento, vamos dizer assim, proativo, com informações sempre em tempo real. A ferramenta tem ajudado o caminhoneiro Alexandre e também o seu Adão. Ele sempre consulta o aplicativo antes da viagem. Eu vejo as rodovias que estão em obra, eu posso fazer uma rota alternativa para sair dessa rodovia que está em obra e não mesmo que vejam como estão as condições das rodovias. É algo que nos beneficia e só nos faz bem a todos nós, como os condutores, estarmos informados sobre tudo o que está acontecendo sobre as nossas rodovias. Atualmente o DENIT faz a gestão de mais de 150 construções rodoviárias, como pontes, veadutos, túneis e obras de pavimentação em cerca de 7 mil quilômetros de rodovias, a um custo de 35 bilhões de reais. E o aplicativo ajuda no fluxo de informações sobre as obras rodoviárias e no controle das medições dos serviços executados. Nós podemos proporcionar à sociedade que faça um acompanhamento e uma fiscalização de nossas obras. Bom, né? Agora uma última informação. 76% dos pequenos negócios já voltaram a funcionar. É o que mostra a pesquisa realizada pelo SEBRAE e pela Fundação Getúlio Vargas. Com o movimento de reabertura dos estabelecimentos, as micro e pequenas empresas começam a dar sinais de reação diante da crise. Foi constatada melhora no nível de endividamento. Enquanto no final de junho, 40% dos empresários possuíam empréstimos ou dívidas em atraso, um mês depois, esse percentual caiu para 36%. A gente fica por aqui. Continue bem informado seguindo nossas redes sociais. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho